Estádios lotados aqui no Rio de Janeiro, Maracanã. E no Engenhão, aqui em Porto Alegre. Aqui em Curitiba. E aqui em São Paulo. Gol! O profissão repórter mostra os bastidores da decisão. Depois de 17 anos, deu o título de campeão brasileiro ao Flamengo. O pintor do Maracanã. Quando tem festa, a gente tem que deixar o salão bonito, né? Gandula de 700 jogos. As 20 jogos que eu estou fazendo, 700. Uma marca histórica. O mutirão das bandeiras e balões. Vamos dar o gás aí, galera, que a gente tem que confiar. Vamos lá. A esperança no milagre. O Flamengo vai perder, o Inter vai empatar e ainda vai ser campeão de novo. Quase no mesmo instante, o Internacional comemora. O que é do meu coração? Deus! Não, não, não. E o Flamengo leva. Os bastidores da notícia, os desafios da reportagem, agora, no Profissão Repórter. Te amo, Léo! As meninas que gritam no treino nunca viram o Flamengo campeão. Você lembra do último título? Não. É muito pequenininha? Eu tenho 15 ainda. A idade você tem? 14. O último título do brasileiro foi há 17 anos. Quem é que está mais gritando aí? Você? Pete. Quem é o seu preferido? Pete. O que você gosta dele? As jogadas e ele também é lindo. Eu acho, né? Eu sou a única que está gritando o nome dele. Você ainda é casado? Ah, não interessa, eu não sou ciumento. Não, não interessa, eu não interessa, eu não interessa, eu não interessa. Gatinho, fala um minutinho com a gente. Não pode. Não pode? Estamos aqui ao lado de um dos maiores ídolos da torcida do Flamengo, o Pete. Maior curiosidade de conversar com ele, mas somos impedidos por causa das regras aqui da concentração do time do Flamengo. Estamos a 24 horas da rodada que vai decidir o campeonato. Tem que ser o dia morrendo. A gente não pode perder essa. O repórter Caio Cabequini acompanha o trabalho do flamenguista César. Quando tem festa, a gente tem que deixar o salão bonito, né? Pô, 17 anos? Caraca! César se afasta e continua sem se lembrar de onde estava no último título brasileiro do Flamengo. Há 17 anos? Há 17 anos. Não tinha 17 anos? Mas ele já tem um palpite de como esse jejum vai acabar. O Adriano deve fazer um de pênalti aqui amanhã. Caprichar pra ele. Não sei o que eu tô preocupado, então, né? Aeroporto do Galeão, Rio de Janeiro. O repórter Felipe Suri acompanha até o fim a luta do Fluminense pra escapar do rebaixamento. Você já viu o pessoal do time, hein? Não, eles vão mais tarde. Minha ideia era seguir no mesmo voo do time que vai jogar contra o Curitiba. Tomamos o drible, o drible do entrevistado. Vamos chegar lá antes do clube. Em Curitiba, torcedores do Fluminense esperam a chegada do time. Não vão sair por aqui, vão sair por um portão aqui em cima. Eles tentam a todo custo fugir da gente, mas a gente vai atrás deles. Aqui é o sexto andar do hotel. Aqui dois seguranças fazem a segurança dos jogadores, equipe técnica. Ninguém pode chegar muito perto. Só podemos conversar com o roupeiro Denilson. Isso aqui. Essa aí é a vela do Cuca, né? Ah, essa aqui que ele acende amanhã. Essa aí. Graças a Deus, tudo arrumadinho. Eu sou igual, entendeu? Aquele roupeiro lá do São Paulo, maravilhoso, ratinho, entendeu? É, agora só esperar o trigo chegar e torcer. Bastante. Só chegar lá, preparar e ir para a guerra. E é traicão. Porque é guerra. E a guerra começa na madrugada que antecede o jogo. Descobriu que o pessoal da torcida do Curitiba está aqui nessa esquina da cidade, preparando uma barulheira aí. São oito baterias, se não me engano, mais duas baterias secas, que dão um tiro seco. Eles não vão dormir. Não pode mais. Boa. Aqui duas horas da manhã, os torcadores do Curitiba explodem a primeira bateria de bombas, porque ali é o hotel dos criminenses. O barulho seguiu até as seis da manhã. Vamos, Flamengo! Vamos ser campeão! Como é que foi essa noite para vocês? Porra, nem deu para dormir direito, cara. Não conseguiu dormir. Não conseguiu. E você? Não dormi. Eu não dormi. Deitei, mas não dormi. Às seis horas da manhã de domingo, os flamenguistas da torcida urubuzada já estão em pé. Eles vão levar 92 mil bandeirinhas ao Maracanã. Vamos, Flamengo! Tem tempo não, cara. Vamos dar o gás aí, galera, que a gente tem pouco tempo. Vamos lá. Há quem diga, estádio não é lugar para mulher. É fundamental ter mulher na torcida, porque mulher dá um toque, né, de bonito, assim, ficar bonito, fazer a festa. É fundamental. Cinco horas antes da partida, o metrô está lotado de flamenguistas. Vamos, Flamengo! Faltam só dez minutos para ver os portões aqui no Maracanã. Oito minutos! Oito minutos! Um minuto! Um minuto! Vai abrir o portão! Um, vai abrir o portão! As arquibancadas enchem, mas lá fora ainda há uma grande fila. Aqui dá para ter uma ideia do sacrifício que os torcedores estão passando para entrar no estádio. Estão entrando em grupo, mas na fila se estende por mais de um quilômetro. Dá para ter uma ideia aqui pelos braços dos torcedores, entre as grades. Não, nós não é bicho, pô! Queremos entrar! Estamos uma hora aqui para andar um metro. Olha a minha situação! Tudo pelo Flamengo! Os ingressos falsos rejeitados pelas catracas causaram o tumulto da entrada. Está com quatro ingressos? Quatro ingressos que eles dizem que são falsos foram comprados no Maracanã, está entendendo? E um deles entrou, picotou como se aceitasse. E o sujeito me mandou de volta. 75 minutos para começar o jogo. A administração do estádio não consegue dar acesso aos torcedores. Domingo é dia de churrasco. O jogo do Internacional melhor. O repórter Thiago Joque está com a torcida do Internacional. O time pode ser campeão brasileiro hoje, depois de 30 anos. Você já viu o seu time ser campeão brasileiro? Ainda não. Ainda não, infelizmente não. Conheci Simbal na rodada passada, no Recife. Ele rodou o Brasil atrás do Internacional. Sempre Internacional, sempre com ele, né? Junto o Inter vai, eu também vou. Peraí, 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 peraí! Os amigos de Esteio, na grande Porto Alegre, enchem cinco carros. Faltam três horas para o jogo, terminou o churrasco agora e a torcida vai encarreata até o Beira Rio. Dentro do trem ali já está a torcida do Internacional indo para o Beira Rio. O Internacional precisa ganhar e torcer pela vitória do principal rival, o Grêmio. Quer dizer, vitória do Grêmio não, derrota do Flamengo. Flamengo, um a zero. O Grêmio, gol contra do Flamengo. E nós vamos ser campeão, cara. Vamos, 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 vamos. A gente está aqui num posto de gasolina, né? Você acha que é prudente você soltar fogos no posto de gasolina? Não, não. Prudente não é, mas é... Vale tudo. Se morrer, vamos morrer pelo Inter, não tem problema. Vamos, 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 vamos. Acho que são eles, hein? Ei, 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 ei. Caramba, não vai parar. Os repórteres Felipe Gutierrez e Júlia Bandeira encontram a torcida do Palmeiras na chegada ao Rio. Suzana virou fanática por causa do marido. Você nunca veio para o Rio antes? Não, nem a passeio, nem para estádio, nada. O grupo de 350 torcedores é revistado antes de chegar ao estádio. E o que é isso aí que está na sua mão? São os ingressos da partida aí. A gente pediu para a torcida do Vasco comprar para a gente aqui no Rio. Tem vascaíno que faz questão de marcar presença. O que você veio fazer aqui? Eu vim torcer junto com o Palmeiras contra o Flamengo. A gente tem uma certa amizade com eles. Qual do Flamengo? O Flamengo é guerra. E do Botafogo? Mais guerra ainda. A polícia escolta o comboio. O torcedor do Botafogo provoca e leva um chute do policial. Um atrás do outro ingresso na mão. Vem, vem, vem. Um acertão, um acertão. A torcida do Palmeiras está entrando toda como um bloco. Bastante compacto. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. A torcida do Botafogo está ali na frente. Os palmeirenses ficam isolados num canto da arquibancada. Márcio é o único gandula que estava aqui no último campeonato conquistado pelo Flamengo. Foi mais ou menos ali, naquela trave. Gilmar Rinaldo espalmou a bola e a bola veio na minha mão. Isso que ela veio na minha mão, eu desmaiei. Eu só acordei no vestiário. Mas ser o mais experiente não faz com que ele tenha regalias no time dos gandulas. Não, eu sei, Mangueira. Pede só, ele foi pegar água, pô. Adivinha quantos jogos estou fazendo. 700. Tá bom. Uma marca histórica. Uma marca histórica. Não mereço um abraço. Não mereço um abraço, pô. O que ela falou que é mais antigo. Vai lá, vai lá. Você é flamenguista? Sou flamenguista, mas... Quando eu venho trabalhar, eu sou neutro. A gente, claro, né? Flamenguista, a gente torce por dentro. Vamos lá, vamos lá. Doze horas depois de participar do mutilão das bandeirinhas, a torcida urubuzada pula na arquibancada. É normal o sacudir assim? Normal. Eu não me falaria, eu consegui o joguinho. Frecionante. A arquibancada fica sacudindo. Isso aqui é o seu ponto estratégico? É, eu tenho que ficar aqui, senão dá azar. O jogo começa com vários gols perdidos. A torcida faz um pedido ao Grêmio. Se pega, se pega, se pega. O pedido não é atendido. É muito calor, mas eu estou suando frio. Porque o time do Grêmio, pelo time que veio reserva, eu achei até que não ia complicar. Aí acabou de fazer um gol. Acabou de fazer um a zero. O gol do Grêmio deixa o Internacional o mais perto do título. O gol do Grêmio Quase 20 minutos do primeiro tempo. Gol do Internacional aqui no Beira-Rio. Campeão! Nossa, é campeão! Título brasileiro sonhando, velho. 30 anos. 30 anos sonhando em Benzuti. 30 anos. 84 mil torcedores estão perdendo o jogo no Maracanã. Deixa para lá. Deixa para lá. O empate faz o estádio explodir de alegria. O casal que não dormiu a noite de ansiedade chora. Gol! Gol! Agora vai! Agora vai! É que fez o gol! Primeiro tempo de muito sofrimento por torcedores aqui do Flamengo que empata com o Grêmio. E lá em Porto Alegre o Inter vence de 2 a 0. Mantido esse resultado o título fica longe daqui. No intervalo o campo volta a ser todo do pintor César. É uma areia normal mas que a gente mistura um corante e ela fica verde. A gente bota aí para tapar algum buraco maior. As repórteres Gabriela Lian e Mariane Salerno estão no Morumbi. O São Paulino tem o olho no campo e o ouvido nos outros jogos. O Botafogo vai meter 2 a 0 nos porcos o Flamengo vai perder o Inter vai empatar e vai ser campeão de novo. Mais um escanteio para o Grêmio agora, hein? Olha lá, olha lá, hein? Gol! 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 Gol do Internacional Gol do Flamengo Botafogo Gol! O São Paulo precisa da derrota de Flamengo Palmeiras e Internacional e ainda tem que ganhar. Mais um gol do São Paulo 2 a 0 aqui no Morumbi Gol! São Paulo acima de tudo, mano. Tudo. Casado. Na frente da sua mulher também? Com certeza. Com certeza. Ela vai ver isso. Ela me enganou. Ela me enganou. Falou que o São Paulino antes de casar é corintiana. Vem o terceiro gol mas a alegria dura muito pouco. Ela já era. Acabou o campeonato. Silêncio no Morumbi olha o silêncio. O São Paulo ganha de 4 a 0 e fica em terceiro no Campeonato Brasileiro. A festa da torcida é pela vaga na Libertadores. No Porto Alegre a torcida segue confiante. Há mais de uma hora o Internacional está em primeiro. 20 minutos para ser campeão brasileiro. Gol, 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 gol. Gol! O Inter faz 3 a 0. Eu falei de novo. Andrézinho. Andrézinho. Tchau, André. Essa multidão de repórteres aqui é para ouvir uma palavra do Adriano um dos principais jogadores do time. É impossível chegar ali no meio. Para mim é um motivo de... Deixa eu descer, deixa eu descer. De alegria muito grande. Eu acho que... Eu mereço, né? Eu entrei para a história do Flamengo não tem jeito. Quero ficar aqui para o ar da minha vida. Não quero sair daqui. O zagueiro Angelim também entrou para a história. Ele marcou o gol da virada. E esse gol foi importantíssimo, né? Porque foi um campeonato brasileiro. Igual esse não vai ter nunca. Para mim, não. Falta um minuto para terminar o jogo. Os jogadores do Fluminense bastante emocionados. O goleiro Fernando Henrique. Em Curitiba, o empate livra o Fluminense do rebaixamento. O time da casa que faz 100 anos cai para a segunda divisão. junto com Náutico, Esporte e Santo André. A torcida do Curitiba reage com violência. Vem cá, cuidado! Os torcedores agridem jogadores, juiz, bandeirinhas e até a polícia. Bastante pancadaria ali. A pequena torcida do Fluminense desafia. A torcida grita o nome do técnico Kuka. Cercaram feio lá. Um dos guardas da polícia militar aqui parece estar gravemente ferido. O único lugar que parece seguro é o túnel dos árbitros. Os torcedores todos invadindo. Vamos entrar aqui. É o único lugar para a gente ficar falado. Os jogadores do Fluminense também correm para cá. Vamos entrar aqui também. A segurança do estádio não ajuda. está mandando voltar, está mandando voltar aqui. Está mandando voltar. Sem provocar. Vamos ter de novo. O vestiário. O helicóptero da polícia rodoviária federal vem e parece que eles vão prestar atendimento a uns torcedores machucados, ao policial que foi bastante ferido. Para onde você foi nos momentos? Aqui você está no... É, no... Isso. Esse é o túnel que é exclusivo dos árbitros. Mas era o único lugar que tinha para correr. O fato de você estar longe não tem som, né? Ambiente daqueles momentos dramáticos ali, né? É, por isso. Claro. É, mas eu acho que... O Miquel ficou longe e você também. Eu acho que nessa hora, né? A gente, obviamente, quer mostrar o que está acontecendo, mas tem que tentar um equilíbrio aí, eu acho, né? Sim. Você viu que alguns foram mais ousados que vocês, né? Alguns repórteres. Olha aqui, ó. Ixi, olha o policial! No meio. É. Tem um. E o balanço qual é de tudo? Você sabe, né? De feridos e tal. Foram 22 pessoas feridas. Entre eles são três policiais e mais 19 civis. De volta ao Maracanã. O torcida está demais. Eu sou o bicampeão brasileiro. Eu passei de 92 e agora. Enquanto o gandula experiente prefere não vibrar, o gandula novato se arrisca. Vem junto. Vem junto. O próximo repórter continua na internet. Para fazer críticas e sugestões, acesse o nosso site. Participe. E até o próximo programa. E aí O campeão!